No dia 5 e 6 de abril, terça e quarta-feira, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, esteve em Brasília, onde cumpriu extensa agenda de compromissos de representação da família imperial brasileira. Em todos os momentos, o Príncipe, sempre coerente com a tradição de acessibilidade e cortesia da sereníssima Casa de Bragança, foi recebido e ouvido com grande admiração, respeito e interesse. Legenda Adriana Zanotto